Atenção, o Guilherme Teixeira, que deu o Guilherme Teixeira, aqui ó. Atenção, o Guilherme Teixeira, que deu o Guilherme Teixeira, que deu o Guilherme Teixeira. Atenção, o Guilherme Teixeira, que deu o Guilherme Teixeira. Atenção, o Guilherme Teixeira, que deu o Guilherme Teixeira. Atenção, o Guilherme Teixeira, que deu o Guilherme Teixeira. Atenção, o Guilherme Teixeira, que deu o Guilherme Teixeira. O Guilherme Teixeira, que deu o Guilherme Teixeira. O Guilherme Teixeira. Atenção, o Guilherme Teixeira.